Tiago, uma noite incrível aqui em Santos Dumont, essa iniciativa muito bacana da Lama. Cara, o que você pode dizer sobre essa noite aqui, primeiramente, se reuniu tanta gente bacana, gente que você não conhecia, surgiram novos talentos, o que você tem a dizer dessa noite hoje? É uma noite memorável, né? De encontros, de amigos antigos da música, homenagens maravilhosas, que foi no caso do seu professor Mota, da dona Nezi e do seu Taneio, são três grandes músicos, que geram total diferença aqui no município, e o encontro com os filhos também. Então, assim, é um momento memorável, teve pianistas, infantis juvenis, crianças, que eu nem conhecia, tocando Chopin, tocando, assim, coisas absurdamente para a idade deles. Então, assim, o piano, ele vem assim, para dar uma acessibilidade cultural e artística para quem se propõe a tocar o piano, seja os que já estudam o piano, ou seja, aqueles que nunca tocaram um instrumento na vida. Excelente, cara. Então, explica para a população como que vai funcionar. O piano fica à disposição 24 horas por dia, questão de segurança, também muita gente questionou, como que vai ficar essa questão? Bem, quando a AMA entrega uma ferramenta cultural dessa para o município, é de responsabilidade de todos cuidar do bem também. Aqui a gente tem na rodoviária que nós temos vigilância por câmeras, nós temos os próprios texistas, nós temos os policiantes, nós temos a própria população. Então, nós damos um voto, assim, de confiança a toda a população para que ela também proteja o bem, preserve o bem. Isso é educação patrimonial, eu acredito muito nisso. Quando a gente pensa em colocar uma ferramenta dessa, um acesso desse no município, a gente pensa também em educação patrimonial. E nada melhor do que dar acesso a eles à arte e à cultura. Ótimo. Então, tá aí, é só vir tocar, né? Só vir tocar. 24 horas por dia. Tchau, tchau.